Não, e se liga na minha rotina, eu acordava, eu acordava mais ou menos meio-dia e ia dormir só 7 da manhã, 6 da manhã. Louco, virado. Às vezes eu dormia 8 da manhã, não tem plano B, eu vou aprender a fazer isso aqui, custe o que custar, se um faz, pode ser mentira, mas se dois faz, não tem como, dois tá mentindo, eu vou ter resultado com isso aqui e não tem opção. Ou seja, até fazer dinheiro dormindo, você vai passar noites em claro. Exatamente. Tinha que ficar em claro. Agora, o que te motivou a focar nas vendas em dólar, assim, internacionais? Porque você estava no mercado nacional, estava fazendo acontecer, mas o que brilhou seu olho lá fora? Aí, lá na época eu comecei a vender em infoprodutos no Brasil, né? E aí, aquele CPAzinho batendo ali, um infoproduto de 70. CPA, para quem nunca ouviu falar. CPA é o custo por venda, né? CPA, custo por aquisição, ou seja, é o mesmo que custo por cada venda. Então, esse custo por venda estava batendo em média 50 reais para vender um produto de 70 dentro do Brasil. E o ROI estava apertado e a oferta no Brasil cansando, muita gente subindo ofertas parecidas. E eu falei, caramba, eu ainda tenho aquele sonho de ganhar em dólar que eu tinha lá na época de eventos, que foi impossibilitado pela pandemia. E se a gente pegar esse produto que está muito validado dentro do Brasil e traduzir ele e jogar para a gringa? Porque estava já rolando aquele buchicho de latã, venda no latã. Eu falei, caramba, já pensou? Falei para o meu sócio, vamos pegar esse produto aqui e vamos traduzir ele para espanhol e inglês? Falei, melhor, primeiro vamos pesquisar no mercado se tem ofertas dessas, desse mesmo nicho de produto e tal, na gringa. E aí a gente resolveu pesquisar e traduzir toda a página de vendas, os criativos de anúncio e o entregável produto que era em PDF. É ainda, até hoje a gente ainda vende. Ou seja, esse produto tem três anos que roda no mercado. Caramba. Então a gente traduziu tudo, jogamos para espanhol, jogamos para inglês. Ai, e aí foi loucura. Primeiro dia de campanha, CPA de três reais na gringa vendendo a 27 dólares. 27 dólares vezes cinco reais, que era a conversão do dólar. Cento e trinta e cinco, mais ou menos? Próximo de seis, é 135. Três vezes cinco, quinze. Uns 135, 140 reais. Três reais, três e oitenta, quatro, cinco, oito reais de custo por venda. E aí eu falei assim, não, acabou, moço, quer saber vender para o Brasil mais nunca, tá maluco? Jogando 40 de verba para fazer 70, sem chance. Vamos vender para a gringa. Joga o produto em inglês urgente. Soltamos em inglês. O inglês foi meio arrochado, mas ele pegou uma escala muito maior. Tipo assim, eu não sei o que foi até hoje. Em inglês, ele estava empatando o ROI, empatando o ROI, parece que o Pixel otimizou, destravou e decolou. Quando eu menos esperava, o inglês já tinha ultrapassado o espanhol. E aí eu falei, vamos cair para dentro das línguas, moço. Vem francês, vem italiano, vem russo, vem tudo. Aí o russo a gente até perdeu, porque teve a sanção da Rússia depois e a gente não conseguiu rodar. Fez em polonês, fez em indie, toda. Quanto você chegou a fazer de faturamento nessa época, vendendo fora? Ah, isso daí na plataforma a gente faturou em média 5 milhões. Caraca, imagina, hein? Aquele sonho virando realidade, só que com isso. 5 milhões já convertido em reais, né?